Não existe solução milagrosa para problemas cardiovasculares. Abordagem abrangente e consciente é a chave. Embora a busca por soluções rápidas e milagrosas seja comum em diversos aspectos da vida, quando se trata da saúde cardiovascular, a realidade é bem diferente. Problemas cardiovasculares, como doenças cardíacas, AVC e doenças arteriais periféricas, exigem uma abordagem abrangente e consciente, que priorize mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular. Fatores que influenciam a saúde cardiovascular. A saúde do coração e dos vasos sanguíneos é influenciada por diversos fatores, incluindo Genética. A predisposição genética pode aumentar o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Estilo de vida. Fatores como tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo, estresse e consumo excessivo de álcool contribuem significativamente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão e colesterol alto são doenças crônicas que, se não controladas, aumentam o risco de problemas cardiovasculares. Idade. O risco de doenças cardiovasculares aumenta com o envelhecimento. Por que não existe solução milagrosa? Problemas cardiovasculares são complexos e multifatoriais, ou seja, são causados por uma combinação de fatores que interagem entre si. Não existe uma única solução que possa eliminar todos esses fatores e garantir a saúde cardiovascular completa. Além disso, o corpo humano é um sistema complexo e adaptável, e as respostas aos tratamentos podem variar de acordo com cada indivíduo. O que fazer para cuidar da saúde cardiovascular? Embora não exista uma solução milagrosa, existem diversas medidas que podem ser tomadas para prevenir ou retardar o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. As principais medidas incluem mudanças no estilo de vida, adotar uma dieta saudável, rica em frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras, com baixo teor de gorduras saturadas, colesterol e sódio, praticar atividade física regularmente, pelo menos 30 minutos de exercícios moderados na maioria dos dias da semana, controlar o peso corporal, manter um peso corporal saudável, parar de fumar. Fumar é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Gerenciar o estresse. Pratique técnicas de relaxamento, como yoga, meditação ou respiração profunda, para reduzir o estresse. Acompanhamento médico regular. Consultar um médico regularmente para monitorar a pressão arterial, colesterol, glicemia e outros fatores de risco. Fazer exames preventivos periódicos. Seguir as orientações médicas sobre o tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Medicamentos. Em alguns casos, o médico pode prescrever medicamentos para auxiliar no controle da pressão arterial, colesterol, glicemia ou outros fatores de risco. Os medicamentos devem ser utilizados sempre com orientação médica e como parte de um plano de tratamento completo que inclua mudanças no estilo de vida. Conclusão. Cuidar da saúde cardiovascular exige um compromisso a longo prazo com mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular. Não se deixe levar por promessas de soluções rápidas e milagrosas. Priorize o estilo de vida saudável. Faça check UPS regulares com seu médico e siga as orientações individualizadas para proteger sua saúde cardiovascular e ter uma vida mais longa e plena. Lembre-se. A saúde cardiovascular é um investimento em seu futuro. Pequenas mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença. O acompanhamento médico regular é essencial para a prevenção e o tratamento de problemas cardiovasculares. Não existe solução milagrosa, mas a combinação de um estilo de vida saudável e acompanhamento médico adequado pode proteger sua saúde cardiovascular a longo prazo. Cuide do seu coração.